Gente fina, já deixa seu like antes do vídeo começar, assiste o YouTube e compartilhe esse vídeo. Vida a longa e próspera para os visitantes do canal. O Gideon Sequeira fez um vídeo mostrando um povoado a 17km, ele postou. E muita gente veio falar para ele, ah, se não mostrou os cálculos. Então, eu estou aqui para mostrar os cálculos. Então, primeiro vamos aqui no Google Earth. Aqui eu marquei, está vendo quando começa essa serra aqui? Esse é o povoado de Bedengó, que ele mostra no vídeo. Esse daqui é exatamente a serra em que ele se encontrava. Essa daqui é o povoado de Pendejo. Tá, acho que é esse o nome. Essa é a igreja de São Miguel. Então, esse aqui é o povoado do qual ele falou. Ele disse que ele veio de carro até essa serra aqui e subiu. Eu marquei com ele certinho. Essa linha amarela eu vou falar para vocês o que é depois, né? Porque tem uma serra aqui e uma atrás maior ainda, ok? Então, vamos ver aqui no vídeo dele. Então, ele aproxima, aproxima. Nesse pedaço aqui de serra, nessa colina, você vê a cidade de Bedengó. Tá? Essa é a cidade que aparece. Deixa eu voltar um pouquinho, que vai ser importante. Tá vendo aqui? Você vai ver uma outra colina aqui atrás, uma outra serra. E atrás dela uma serra maior ainda, né? Vamos ver de novo aqui, então, no Google Earth. Essa é a cidade. Essa é a serra. Essa linha vermelha tem 40 quilômetros. Então, não são 17 quilômetros como ele pensou que era. São 40 quilômetros de distância. Tá? Essa linha amarela aqui, atravessando, aqui, tem mais uma serra. Atrás ali é da onde ele viu. E atrás, uma maior ainda. Eu vou mostrar pra vocês a topografia. Então, tá vendo aqui? Tem mais uma serra atrás. E essa grande serra, lá longe, maior ainda, tá? Então, esse é aonde ele tava. Esse daqui é a cidade que é onde ele viu. Então, você pode ver que tá lá na faixa dos 600 metros. A altura do olhar dele. Então, ele subiu no lugar pra ver uma cidade que tava em outra colina, lá longe. Não tava abaixo, como parece, né? Você vê aqui na imagem, ó. Tá numa colina, ao ponto de vista dele. E aproximando aqui. Você vê, tá aqui em cima, certo? Aqui tá meio embaçado. Espero que um dia ele faça essa imagem de novo, já é claro. Mas aqui dá pra ver uma colina, tá? E atrás, outra maior ainda. Então, é essa daqui a cidade que ele tá vendo. Atrás tem essa daqui, colina, um pouco mais vermelhada. E atrás, essa daqui maior ainda, tá? Em rosa. Já é um pouco mais de 700 metros, 700 metros. Então, tem essa outra daqui de 650 e essa daqui. Vamos ver o que isso significa no cálculo da curvatura. O que o Gideão provou para todos nós, né? Até para os mais céticos. Então, a 40 quilômetros, tá? Isso é considerando uma esfera euclidiana, né? Mas, você pode considerar que o raio dela seja o dobro, tá? Então, vamos dizer que é um ovo, então. Tá na extremidade de um ovo. Seja o dobro do raio. Você ainda corta pela metade. Essa caída no horizonte. Então, se fosse o dobro do raio da terra, né? O local onde ele tá vendo. A 40 quilômetros, você ainda veria 60 metros caindo no horizonte. Então, aquela torre que ele tá vendo ali, aquele caminhão. Tudo que aparece na imagem deveria estar abaixo da curva do horizonte, a 40 quilômetros. E agora, aquelas serras que estão ali atrás, né? Como eu marquei, são 100 quilômetros de distância aqui no Google Earth. Essa linha amarela até a serra de trás. Isso vai dar 800 metros caindo na curva do horizonte. Então, vamos ver aqui de novo na topografia. A própria serra aqui, em toda a sua extensão, essa última que a gente vê aqui em cima, bem alta. Ela tem, no máximo, 800 metros, tá? E beirando, 850. Então, era pra aquela serra inteira estar abaixo da linha do horizonte, segundo o cálculo da curvatura, tá? São dados oficiais. E é uma prova, mas ainda, pra vocês céticos que ainda acham que isso daqui é uma questão de brincadeira, questão de teoria. Quando é fácil atacar uma pessoa falando, ó, você não conseguiu mostrar por cálculos. Mas queria dizer que pra ela, você que digiteu um cerqueiro, não tá sozinho, não, cara. Você mexeu com ele, vai ter que encarar eu também. E quando eu venho aqui e mostro pra vocês os dados, todos os matemáticos, pra mostrar. E ainda estipula uma curva de raio de um dobro da Terra. E ainda essa montanha toda deveria estar abaixo do horizonte. Esse daqui deveria estar abaixo do horizonte, tá? 120 metros. E esse daqui lá atrás deveria estar 800 metros abaixo da curva do horizonte. Mas, normalmente, o Gideão vai lá, mostra pra vocês, vocês céticos, falam não. Você não calculou, você não calculou. Então, tá aqui agora o cálculo. O que vocês vão ter pra falar agora? Nada.